Bem amigos, amigas, estudantes, olha eu quero te convidar a conhecer a nossa página na internet. O site aparece aqui na tela, vai entrar aqui passando, passando a tela no rodapé. E também o QR Code, para facilitar você vai pegar seu celular, entrar na câmera, vai direcionar esse QR Code e aí você vai ter acesso direto ao nosso site. O nosso estudante lá vai ter muita informação, links para periódicos, livros digitais, informação para manter a sua vida acadêmica muito bem atualizada. Agradecemos a sua presença, agradecemos o seu acesso ao nosso site e continue conosco, porque com certeza vamos ter muito mais novidades para colocar no nosso site. Um abraço a todos vocês amigos e amigas, estudantes e acompanhem a Biblioteca Davis.